Decora Arte Vida pra você deixar a sua casa linda, do jeito que você gosta. Você acabou de comprar seu apartamento, a sua casa, só que tá precisando daquela obra especial. Aqui é o lugar certo, né, Rose? Exatamente. Vem pra cá, traz sua planta, que aqui a gente vai fazer pra você toda a parte de obras, gesso, iluminação. Vai ter algumas imagens aí que vai estar passando pro pessoal, tá verificando aí um pouco mais do nosso trabalho. Trabalho muito legal também, você pode ver aí, ó, nas imagens, né, o acabamento também. Agora, piso laminado, piso vinílico, tem várias opções pra escolher também aqui na loja, né? Perfeitamente. Aí vai a gosto do cliente, cores, acabamentos, com rodapé na cor ou branco. É bem personalizado, é de acordo com o que vocês estão querendo mesmo. Legal. Quero, por exemplo, uma visita na minha casa pra fazer um orçamento e tal. É um orçamento sem compromisso. Correto. Liga pra gente, 26008792. Tá bom. Então, você pode vir pessoalmente também aqui na loja pra conversar com o pessoal, dar uma olhada aqui, que, olha, eles estão fazendo troca de mostruar, então vem aproveitar. Tem sempre um preço bacana, né, Rose? Com certeza. E o endereço da loja fica aqui na Doutor Timóteo Penteado, 2575, em Guarulhos. E o telefone a gente fala mais uma vez, 26008792. E tem também, o pessoal pode entrar em contato pelas redes sociais, né? Isso. Curta a nossa página no Facebook, é facebook.com.br barra Decora Arte Vida. Isso aí, Decora Arte Vida pra você. Isso aí.